É sim uma verdade o fato de que vários itens raros e caros que chegam a custar mais de 10 mil reais não podem mais ser obtidos hoje em dia. Porém, não desanime, ainda existem diversos itens dropáveis que valem muito dinheiro. Vem comigo conhecer quais desses itens e quais bosses podem te deixar ricos do dia para a noite. É incrível a quantidade de itens raros que você ainda pode obter hoje em dia no Tibia. Vem comigo! Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Lance. E para vocês não perderem mais nada sobre Tibia e toda essa história rica que o jogo tem, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e também deixar o feedback de vocês através do like, dislike e comentários, beleza? Começando com um dos itens mais intrigantes do jogo, temos o Blue Tommy. Esse misterioso livro, que antigamente era conseguido através de uma quest antiga que hoje não existe mais, que hoje foi substituída ali pela Demon Helmet Quest, é drop do famoso Gasbaran, o Deus das Lâminas. E por mais que seja um item bem antigo, até hoje ninguém sabe se ele possui uma verdadeira utilidade. Ele é vendido para colecionadores por aproximadamente 100kk. Próximo item é drop de um boss que aparece através de uma World Change, que como o nome já sugere, é uma mudança que acontece em determinados servidores após o server save. Estamos falando do Elemental Spikes, drop do Rage and Mage, um mago que surge após a morte de 2.000 Yellow Tags. Para o jogador ter direito a matar o boss, é necessário ter ajudado com a morte de no mínimo 250 dessas criaturas. É possível enfrentá-los a partir do level 80 e 90 ali os Yellow Tags. Porém, para que seja uma tarefa fácil, apenas a partir do level 110 você vai ter facilidade de matar tanto os Yellow Tags como o Rage and Mage. Esse item é utilizado para completar o segundo addon do Elementalist Outfit, que são os espinhos, e custa por volta de 110kk. Um dos itens mais bonitos do jogo, a Bunny Sleepers. Por mais que ela possa ser obtida como presente do Papai Noel também, que não é o caso aqui, dado que é mais uma Quest do que um Drop, ela também pode ser obtida através do Loot do Yeti, que é uma criatura raríssima que faz poucas aparições na Ilha de Folda, no norte esquerda de Karlin. Essa bota ali, que não possui atributo defensivo, que é mais um item decorativo, pode chegar ao valor de aproximadamente 120kk. Talvez o item mais novo dessa lista, a Falcon Graves, que é uma das melhores lags de Knight e Paladin do jogo, é um loot raríssimo dos bosses Oberon e Preceptor Lazary. Muitas pessoas, diariamente, vão atrás do Oberon, matar o Oberon, para tentar conseguir essa lags, e aproveitam o caminho, e passam ali alguns andares acima, para matar também o Preceptor Lazary, que é aquele boss dos Monkies. Que não é tão bom o loot dele, não é tão fácil dropar dele quanto o do Oberon, por isso que nem todas as PT's matam. Mas, normalmente, as pessoas costumam ir lá matar também. Por mais que já façam 3 anos do lançamento da Falcon Graves, ela ainda possui uma raridade e um valor considerável, chegando na casa dos 125kk em alguns mundos. E agora temos o The Devil Eye, é talvez o crossbow com dano único mais forte do jogo, porém também possui uma chance de erro muito alta. Ele é loot exclusivo do boss Murgaroth, e é uma das armas de Paladin mais raras do jogo. Muitos Paladinos buscam ele por ter um dano tão alto, ele é bom para fragar bosses, por mais que acerte uma ou duas flechas apenas. E ele chega a custar 130kk, ele é de fato muito raro. O famosíssimo Thunder Hammer, tema inclusive do nosso último vídeo, vou colocar o card aí em cima para quem ainda não viu, não podia faltar nessa lista. Este poderoso Hammer, que hoje em dia é a loot dos bosses Gasbaron, Murgaroth e Urshabal, E também por conta de sua incrível história, ele é muito procurado por diversos colecionadores em diversos mundos. Por mais que seja drop de 3 bosses hoje em dia, por conta da sua história mesmo, muitos jogadores são amantes desse item. E acaba tornando ele muito procurado por conta disso, o pessoal gosta pra caramba. Por mais que ele não seja mais um equipamento muito útil. O seu valor em Antica chega por volta dos 150kk, e é relativamente difícil você encontrar ele por um valor justo. Normalmente você até encontra no marketing, mas normalmente ele está sempre acima do preço. Precisando comprar Tibia Coins para equipar ou ruxar o seu personagem? Não perca mais tempo, entre já no site da Tibia for Sale, uma empresa que está há mais de 7 anos te ajudando de maneira simples, rápida e segura, e principalmente com os melhores preços do mercado, adquirir a quantia que você precisar de Tibia Coins para o seu personagem. Links na descrição. Esse é um dos itens que mais inflacionaram ao longo dos últimos anos. A K2K Knowledge, que serve apenas para a obtenção de um achievement, pelo que sabemos até hoje, é bem rara atualmente devido ao baixo número de jogadores que matam o boss responsável pelo seu drop, o The Last Loddy Keeper, que faz parte da Forgotten Knollet Quest. Poucas pessoas procuram enfrentar esse boss, porque é bem complicado enfrentá-lo e também precisa de um bom número de jogadores. E ainda mais, a recompensa é pouco satisfatória, os itens que mais dropam não valem muita coisa, então não vale muito a pena ficar matando. Essa aqui, por mais que hoje ela seja apenas para achievement, tem muitos colecionadores de achievement no jogo, e muitas pessoas acreditam que ao utilizar ela em conjunto com outros itens que fazem a mesma coisa, como o Forbidden Tome e a Forbidden Fruit, é possível que isso faça parte de uma quest maior, que até então é desconhecida. Por esse motivo, o valor dela atualmente é na casa dos 150kk. Outro drop muito raro deste mesmo boss, o The Last Loddy Keeper, é o Hammer of Prophecy. Este Hammer relativamente antigo, mas que passou a ser obtível apenas recentemente, já teve diversos rumores a seu respeito, devido a sua semelhança aos Hammers carregados pelos Plaguesmiths, aquelas criaturas ali que vivem na pó e em diversos outros lugares ao redor do Tibia. Porém, não existe nada de fato que liga o item à criatura. Ao ser confirmado como loot apenas do The Last Loddy Keeper, ele é procurado por colecionadores que pagam até 170kk por esse Hammer. Chegando agora ao patamar de 200kk, temos o Crackling Egg. Loot do World Devoter, boss final da Heart of Destruction Quest, que é um boss bem complexo de matar e por esse motivo os seus loots são tão raros e caros. Esse Egg serve para obter a montaria Neon Sparked, aquele escorpião de energia na cor verde. Basta clicar com o botão direito em cima do Egg e juntamente com o Achieve, você recebe a montaria. O seu valor aproximado é na casa dos 200kk, mas varia bastante de servidor para servidor. E também é bem raro de você encontrar até pessoas utilizando esse item. Agora eu vou falar de 3 itens que dropam da mesma criatura. Orc Warlord. Porém, não é de qualquer Orc Warlord que você consegue dropar esses itens. É isso mesmo, estou falando do Amazon Set. Um set raríssimo que contém Helmet, Armor e Shield e podem ser dropados apenas de Orc Warlord que aparecem raramente em algumas invasões, principalmente em Femur Rios. Esse set é bem antigo e desde o seu lançamento é de extrema raridade. Porém, com o passar dos anos, foi se tornando ainda mais raro, dado que as invasões acabaram diminuindo muito a sua frequência se comparado com os primórdios do Tibia. O Amazon Helmet custa por volta de 250kk, a Amazon Harman 500kk, e o Amazon Shield, a parte mais rara e cara do set, chega na casa dos incríveis 700kk. Eu vou deixar um link na descrição de um artigo bem completo do site Tibia Bosses, contando tudo sobre as invasões de Orc e o Amazon Set. Inclusive, quem quiser, eu trago futuramente um vídeo contando mais especificamente sobre as invasões de Orc e o Amazon Set, que eu acho que seria um vídeo bem legal. Deixa aí nos comentários. Entrando agora no nosso top 3, vamos dizer assim, temos dois itens empatados em quesito valor, porém não em raridade. Ambos são dropados do Ferumbas, porém um deles é exclusivo do Ferumbas da Quest, Ferumbas Mortal Shell, e o outro dropa tanto do Ferumbas da Quest quanto o Ferumbas da Invasão. É claro que eu estou falando do tão conhecido Ferumbas Hatch, que dropa de ambas as criaturas, sendo loot 100% do Ferumbas de Invasão. O que isso significa? Que todo Ferumbas de Invasão que morrer, vai dropar um Ferumbas Hatch como loot. Este Hatch custa 1kkk, ou seja, 1 bilhão, por todo o status e imponência que ele proporciona. Ele é utilizado para completar o addon de Mage para personagens Meily e Summoner para personagens Female. E também recebe o Achievement Alumni, que é o achievement mais raro atualmente no jogo. Por completar tanto o addon feminino como masculino, recebem o mesmo achievement. Por isso que muitos jogadores exibem esse achievement no seu perfil ali no tibia.com por ser tão raro e tão cobiçado. O Ferumbas Hatch já foi muito mais raro antigamente. Hoje em dia você vê diversos personagens com Hatch. Porém, como é um item que você coloca e não tem como tirar mais, ele ainda tem um valor muito alto, porque muitas pessoas ainda sonham em ter o seu sonhado Ferumbas Hatch. E o outro item que também custa 1kkk é o Mysterious Scroll, que dropa exclusivamente do boss Ferumbas Mortal Shell e serve para obter a montaria Rift Runner e também, consequentemente, o seu respectivo achievement. Essa é uma das montarias mais raras e caras do jogo, perdendo apenas para o nosso primeiro lugar. Essa montaria eu considero mais rara do que o Ferumbas Hatch, porque ela é drop exclusivo do Ferumbas Mortal Shell e é um drop raríssimo. É claro que ela é muito mais recente do que o Ferumbas Hatch, por isso que existem tão poucas. Mas mesmo assim, por mais que ela esteja recentemente, vamos dizer assim, no jogo, já fazem alguns anos. E mesmo assim, você vê pouquíssimas circulando por aí. Então eu acredito que a sua raridade é maior do que a do Ferumbas Hatch, por mais que seu preço seja o mesmo, aproximadamente. E finalmente, o nosso primeiro lugar, temos outro item do boss World Devoter. E assim como o Crackling Egg, o Menacing Egg é um loot raríssimo desse boss. Muito mais até do que o seu irmão, o Crackling Egg, o Menacing é a montaria mais cara e rara de todo o Tibia. Eu mesmo jamais vi alguém utilizando a montaria ou o item da montaria no marketing. Nunca vi a venda. A montaria recebida pelo Menacing Egg é o Vortexion. Inclusive, na semana que eu vou estar postando esse vídeo, um jogador comprou esse item e saiu até no Ferumbrinhas. Eu vou colocar aí também o link do vídeo do Ferumbrinhas na descrição, quem quiser ver ali. O cara comprou a montaria e equipou no personagem, que é aquele escorpião de energia, só que na cor vermelha. Esse é o item mais caro que você pode sonhar em dropar no Tibia hoje em dia. Ele chega a incríveis 1.2 a 1.8kk, equivalente a mais de 65 mil tibia coins, ou seja, mais ou menos 14 mil reais para mais, assim, quase que 15 mil reais. É um item de fato raríssimo. Se você tiver a sorte de um dia dropar esse item, sai correndo na sua casa gritando, porque dificilmente vai acontecer de novo. E aí, pessoal, já tiveram a sorte de dropar um desses itens? Deixa aí nos comentários a sua história com algum deles. E também deixem aí se vocês quiserem que eu traga um vídeo sobre outros itens e até quais são os melhores bosses que você pode matar diariamente para tentar dropar algum desses e conseguir fazer mais grana ainda dentro do jogo, beleza? Muito obrigado quem acompanhou até aqui, espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, galera, e fui!